Olá pessoal, bem-vindos de volta a este canal que fala sobre museus, história e o século XIX. Como vocês viram, nós temos mais uma cena de externa. Quando eu fui no Rio de Janeiro, eu não visitei só a Casa Firjan, eu fui também na casa do Roberto Marinho, tá? Que agora finalmente virou um museu, ele foi inaugurado em abril de 2018, então nós estamos quase fazendo um ano da casa de Roberto Marinho. E se já estamos fazendo quase que aniversário, se você ainda não visitou, então você vai visitar, porque a casa é boa demais. Casa do Cosme Velho, zona sul do Rio de Janeiro. Aqui Roberto Marinho viveu mais de seis décadas. Este foi o cenário de três casamentos, da criação de quatro filhos e de importantes decisões. Um canal de televisão aos 60 anos. Uma nova paixão aos 86. Gente, a casa do Roberto Marinho, ela é ótima por várias razões. Primeiro, ela fica ali no Cosme Velho. O Cosme Velho é a continuação do bairro de Laranjeiras. A casa tem um jardim incrível. É óbvio que um cara rico daquele jeito, como o Roberto Marinho, dono do Globo e da Rede Globo de Televisão, ele ia morar numa casa incrível. Tem um rio que corre dentro da casa, tem uma cachoeira que corre ali, e ainda por si, uma coleção de arte que o Roberto Marinho tinha também é excelente. Ali dentro você tem Tarcino do Amaral, você tem Portinari. Ah, e a casa do Roberto Marinho não é legal só pra adulto não. Pra criança também. E eu tenho como provar. Mãe, mãe, mãe! Calma, calma! Dois peixões e um monte de peixinho! Caramba, mãe, muito filhote! Cadê o seu bilhete? Cadê o seu bilhete? Bora! Corre lá na casa. Entrega ela pra moça, filho. Boa tarde, boa tarde. Obrigada, irmã. Tá friozinho, né, Marc? Aconteceu, né, amor? A fazendinha da Tarsila, né, amor? A fazendinha da Tarsila, amor? O touro se chama, a paisagem com touro. Olha uma Tarsila ali. Isso aqui é Portinari. Ali tá a caixinha que parece linda. Ela vem lá de cima. Além do jardim, que eu achei lindo na casa do Roberto Marinho, que mais me chamou atenção foram as obras do Antônio Bandeira que tem ali dentro. Se você não conhece Antônio Bandeira, você pode me perguntar, ué, é o ator, o Antônio Bandeiras? Não. O ator espanhol é Antônio Bandeiras, sem i, tem um s aqui no final. O artista plástico brasileiro é Antônio Bandeira, com um izinho. Tá? Esse cara, eu tenho um xodó, um crush pelo Antônio Bandeira. Ele não faz arte figurativa, tá certo? Ele é mais um artista plástico brasileiro. Abstrato, tá? A arte dele é mais abstrata. Ele é um cearense. É muito interessante, porque a gente sabe que no Brasil são poucos os artistas plásticos negros que são reconhecidos. E o Antônio Bandeira é um dos artistas plásticos mais conhecidos do Brasil. Quase toda coleção particular tem o Antônio Bandeira ali dentro. Tá? Acho incrível. Ele trabalha muito com azul. E eu adoro o azul. Então eu fiquei ali babando nos vários Antônios Bandeira que tem ali dentro da casa do Roberto Marinho. Olha, tem muita coisa boa lá dentro. Você com certeza vai achar o seu crush lá dentro. O meu crush ali dentro é o Antônio Bandeira, mas você pode achar o seu. Talvez seja a Tarsila do Amaral. Talvez seja a Fazendinha, que meu filho também amou. A Fazendinha da Tarsila do Amaral. Mas eu acho que é um super programa. Você não pode perder. Você tem que ir lá. Tendo assumido a direção do jornal O Globo em 1931, oito anos depois, em 1939, Roberto Marinho iniciou a construção de sua casa no Cosme Velho. Inspirada no antigo solar do Megaípe, uma construção neocolonial do século XVII, a casa só se tornou a residência de Roberto Marinho após seu casamento, em 1946, com Estela Goulart. A casa de Roberto Marinho, nas duas primeiras décadas de sua história, acolheu importantes eventos relacionados à arte e à cultura, com apresentações musicais, teatrais e de artes plásticas, com sessões de cinema e recepções para personalidades no mundo político e empresarial. A partir dos anos 70, com o sucesso das notificações de novelas da TV Globo, artistas do elenco da emissora também vieram a brilhantar as recepções no solar do Cosme Velho, que viveu outro momento memorável quando Roberto Marinho tornou-se de membro da Academia Brasileira de Letras. A partir da Academia Brasileira de Letras. A partir dos anos 70, com a vizade. A partir dos anos 70, com a vizade. A partir dos anos 70, com as outras de sua história, acolheu o seu casamento Amém. E a outra coisa que eu tenho que dizer pra vocês é Semana que vem eu tô tentando postar um vídeo por semana Semana que vem eu vou tá viajando, tá? Não vou tá em casa Então eu não sei se eu vou conseguir postar algum vídeo aqui E se eu conseguir gravar alguma coisa legal pra vocês Eu trago aqui, tá certo? Voltem sempre Cadê o like no canal? Será que eu vou ter que mostrar aqui o meu gato Pra conseguir uma curtida no vídeo? Que eu sei que todo mundo na internet ama gato Então eu vou trazer meu gato aí pra vocês poderem ver Tchau, tchau Tchau